O rapaz chegou nesta loja como se fosse um cliente comum. Atendi ele normal, aí vim aqui, coloquei as peças na sacola, somei, aí a hora que ele foi passar o dinheiro, sacou a arma. A imagem da câmera de segurança mostra a ação do criminoso. Além das mercadorias, ele levou o celular da vítima. Terrível. A gente treme, a gente chora, a gente fica meio abalado. Há ainda outras imagens das câmeras de segurança que foram disponibilizadas para a polícia. Quem reconhecer o suspeito deve fazer uma denúncia no 190, já que há a suspeita de que ele esteja agindo em outros comércios aqui na região sul da capital. Com o fim de ano chegando, a imagem feita a uma e meia da tarde de plena segunda-feira na Avenida dos Cafezais mostra que é necessário mais policiamento. Policial, viatura, né, tá fazendo a ronda, tem que ter mais segurança, a gente tem que se sentir seguro nos comércios, né.